Uma gaivota que passa e a minha ternura é maior. Mas todo este tempo não estive a reparar para nada. Tudo isto foi uma impressão só da pele, como um sonho, como uma carícia. Todo este tempo eu não teria os olhos do meu sonho longínquo. Da minha casa ao pé do rio, da minha infância ao pé do rio, das janelas do meu quarto, dando para o rio de noite e a paz do luar. Esparço nas águas. Minha velha tia, que me amava, por causa de um filho que o perdeu, minha velha tia costumava adormecer-me cantando. Se bem que eu fosse já crescido demais para isso, eu lembro-me e as lágrimas caem sobre o meu coração e lá vou-no da vida e ergue-se uma leve brisa marítima dentro de mim. Às vezes ela cantava, a nauca trineta lá vai, a nauca trineta por sobre as águas do mar. E outras vezes, numa melodia muito saudosa e tão medieval, era a bela infante. Eu relembro. E a pobre velha voz ergue-se dentro de mim. Lembra-me? Que pouco me lembrei dela depois. E ela amava-me tanto. Fui ingrato para ela e afinal o que fiz eu da vida? Era a bela infante. Eu fechava os olhos e ela cantava. Estando a bela infanta no seu jardim assentada, eu abria um pouco os olhos e via a janela cheia do ar e depois fechava os olhos de outra vez. E tudo isto era feliz. Estando a bela infanta no seu jardim assentada, seu pente de ouro na mão, seus cabelos penteava. Oh, meu passado, infância, boneco que me partiram. Eu não podia viajar para o passado, para aquela casa e aquela afeição. E ficar lá sempre, sempre criança e sempre contente. Mas tudo isto foi o passado. Lanterna, uma esquina da Rua Velha. Pensar isto faz frio, faz fogo. Numa coisa que não pode obter. Dado, não sei se força.